Esperar o pessoal entrar Esperando o Pedro entrar também Oi pessoal Oi Pedro Boa noite Luciana Oi Pedro E aí Giovanni Deixa eu dar uma descida aqui Tudo bem? Opa, tenho que descer mais ainda Tudo jóia? Tudo bem Descer mais Pronto, agora acho que foi Tudo jóia Pedro? Tudo bem com você Giovanni Tudo bem Você já quer começar? Deixa eu tentar lembrar como que a gente faz aqui Você lembra como que faz para tirar os comentários Pedro? Não lembro Giovanni, acho que é o administrador que consegue fazer isso É, deixa eu ver aqui Lá em cima Bom, não tem nem acesso a essa configuração Não Ah, mas qualquer coisa pode deixar os comentários A gente vai falando A gente vai falando Boa noite Silvana Boa noite Silvana A gente vai falando Se tiver alguma pergunta a gente já deixa meio que aqui Quem estiver falando Anota ou grava aí E depois comenta Ah, tá aqui ó Desativar comentários Acho que foi Pedro Depois do final a gente abre, né Para o pessoal falar, comentar, colocar suas questões Deixa eu ver aqui Se não ficar subindo, né A gente meio que se perde Deu Tá Aqui vai aparecer os minutos Pedro Daí a gente deixa uns 15, 20 minutos Para o pessoal poder também opinar Né? Uhum Pode ser assim? Pode, tranquilo Aonde estão os minutos? Só você está vendo, né? Só eu estou vendo Tá Se eu conseguir avisar, né Pedro Vai que a gente se empolgue, né? Eu estou olhando aqui para você embaixo Né? Não é verdade Aí eu não consigo ver o Tá tudo jóia, Pedro? Até mesmo Vamos falar um pouco do nosso projeto Né? Que a gente está voltando esse ano A fazer as lives, tá? Porque normalmente a gente faz Encontros presenciais Mas por conta da pandemia A gente não está mais fazendo, né Os encontros presenciais E a gente vai voltar De novo Ao formato de live Então a gente vai fazer hoje, né? Eu e o Pedro Sobre o filme Soul Depois a gente vai fazer em junho, né? Que é a época que o projeto comemora, né? Sete anos Esse ano Bastante coisa, né? E depois a gente vai fazer em agosto, né? Outubro, dezembro, né? Se tudo der certo Se tudo ocorrer como a gente planejar Né, Pedro? A gente faz encontros Normalmente a cada Dois meses E Esse encontro aqui, né? Para a gente falar sobre o filme Soul Nasceu De uma postagem que eu fiz No Sublimação Lá em janeiro Então se alguém tiver interesse Em ler essa postagem Tá ali Né? No nosso feed Ali do Sublimação E depois que eu postei ali No Sublimação O Pedro veio comentar comigo, né? O que ele tinha achado do filme, né? Como Quais foram as impressões dele, né? Sobre o filme E a gente acabou Percebendo que tinha bastante coisa Pra poder falar A respeito do filme, né? Então isso foi algo ali Que a gente percebeu Quando a gente foi conversando, né? E a partir também Da nossa conversa ali, né? Pedro Eu fui dando uns Toques ali, né? Uns retoques no texto Né? A partir daquilo Que a gente acabou conversando Então hoje a gente vai Né? É... Dialogar, né? A respeito do filme Né? A gente vai falar sobre o filme Né? Então a gente vai trazer Alguns spoilers também, né? Sobre o filme Então quem não assistiu, né? E pretende assistir Então, né? É bom, acho, avisar, né, Pedro? Que a gente vai comentar Algumas partes da trama do filme Né? O final, o meio, o começo É, se lembra Quem não assistiu Assistir e depois Ver a gravação Aqui se tiver Afim de dar uma olhada Nos comentários E tal Entra e dá uma olhada Que vai ficar gravada Na nossa página Mas quem não assistiu Não indico Porque vai ter... Sim, né? E a gente foi conversando Né, Pedro? A gente, né? Pensou em fazer aqui Como se fosse um bate-papo mesmo Né? Pra gente ir conversando Né? Antes de entrar na live Eu tinha acabado de ler Sobre o que eu tinha escrito Né, Pedro? Eu não lembrava o que eu tinha escrito Mas eu concordei Com algumas coisas Que eu escrevia, assim, né? Principalmente nessa questão Do improviso, né? Que eu achei muito interessante Que também vai de encontro Um pouco ali com o final, né? Não um pouco, né? Eu acho que vai Muito de encontro ali com o final Que eu fiz ali um paralelo Entre o jazz Né? A improvisação Que existe ali no jazz Né? Que os músicos vão Tocando ali Conforme a música Vai acontecendo Né, Pedro? E depois Eu fiz um paralelo Disso A respeito Do viver Né? Da vida Que a gente vai Improvisando Enquanto Né? A gente vai Vivendo Também Né? Então isso foi algo ali Que eu Foi algo que tá ali No começo do texto Né? Que eu achei Bacana Você quer comentar Alguma coisa sobre isso, Pedro? Ah, eu acho que você poderia Contar um pouco Do que você escreveu Do que você pensou Uhum Aproveitar aí Que já Já começou Tá Né? Você quer que eu fale Sobre o que eu escrevi No post Ou o que A gente tava pensando Aqui no roteiro mesmo Pra gente ir falando Meio que Pelas partes ali Do filme Assim Do começo Meio, fim O que você achar melhor Eu fiz aqui um pequeno Eu separei algumas coisas Que eu queria falar Algumas cenas E daí Se você quiser O que você achar Da forma que você quiser Daí Posso entrar No meio Pra fazer algumas colocações Que eu pensei Ah, nessa cena Eu pensei tal coisa Sim É que eu pensei Na questão da improvisação Pra gente Pensar mais O final do filme Assim Né, Pedro Que eu achei Que casa um pouco Com aquilo que você Comentou Sobre a Alma 22 Sobre qual que era A última coisa ali Que fecharia Né? Aqueles circulozinhos Que ela tinha ali No peito Né? Então acho que cabe Um pouco com essa questão Da própria ideia De improvisação Né? O que eu queria Começar falando Né, Pedro Que eu achei Muito interessante Assim, né? O personagem ali Do Joey Gardner Né? Que ele era Professor de música E ao mesmo tempo Ele tinha aquela Ideia um pouco Obsessiva Assim, né? Uma ideia Bastante Ele era Bastante obcecado Nessa ideia De ser um musicista Né? De jazz E é muito interessante Isso, né, Pedro Que o filme Um pouco Ele vai girar Em torno Dessa É É Questão, né? De ele ser um pouco Obcecado, né? Com isso, né, Pedro? Um pouco não, né? Diria que até Bastante, né? Obcecado Em relação a isso, né? Que até o filme Vai brincar um pouco Com essa ideia Sobre o propósito E sobre a missão Né? De vida, por exemplo E eu achei interessante Assim, né? Que quando o Joey Gardner Ele consegue, né? Esse Esse objetivo, né? Ele consegue Ter Ter a oportunidade De ser um musicista De jazz, né? Ali no começo do filme Ele acaba É Sofrendo aquele acidente Ali no buraco, né? Então Eu acho isso Bastante bacana, né? E esse acidente No buraco Faz com que ele quase Vá Ali para o além-vida, né? Ele só não vai Para o além-vida Porque ele vai Contra, né? Isso, assim E Eu acho que essa ideia Ali, né? Do Joey Gardner É uma ideia Que vai estruturar Quase que o filme Todo, assim, né? Se a gente for parar Para pensar, né? Pedro O filme Ele vai trabalhar Muito essa ideia Do propósito Muito essa ideia Da missão, né? Que é uma ideia Ali Pode falar Tem até uma fala dele Que é praticamente Ele conta O que vai acontecer No filme Logo no começo Quando ele recebe A proposta De tocar na banda De jazz Que é o sonho dele Que é Mucicista X Lá Que ele é Apaixonado, né? E daí ele fala Eu morreria feliz Se tocasse com essa Cantora Sim Bom, ele conta O que vai acontecer Conta, né? E ele sai todo Estasiado, né? Todo não prestando atenção Em mais nada Como se Se não houvesse nada Além de ele ter conseguido Aquilo que ele tanto Queria conseguir Né, Pedro? Sim E aí eu acho interessante Não sei se você quer Falar algo sobre isso Também, Pedro? Sobre essa Essa obsessão dele Por essa ideia De ser um musicista De jazz O que você pensou Sobre isso, Pedro? Então, eu pensei Em colocar isso Na lógica da fantasia Né, que É como se fosse Nessa lógica Fantasmática Do sujeito Como se fosse Possível Dar conta De algo Que é da ordem Do impossível De se Bom, pra Vou contextualizar Então vou entrar Com a minha fala Que daí eu consigo Contextualizar Isso que eu quero dizer Porque o que me chama Muita atenção No filme É quando A personagem É 22 Né, a alma 22 Ela recebe O passe O que seria o passe? O passe de ir pra terra Né, e E ela fica E esse passe Tem que estar completo Então todas as personalidades Tem que Tem que fazer O círculo completo E ela não consegue Ir pra terra Porque falta um círculo Que seria a missão O propósito dela De ir pra lá E ela fica procurando Esse propósito Em vários mestres Né, é Várias personalidades Famosas aí Que vão passando Pela Pela alma 22 E aí Ela não encontra Nenhuma vontade Nenhuma missão Nenhum propósito E ela De repente Encontra É Aparece Ela nem se toca Ela aparece Lá A missão dela E fala Apareceu Agora eu posso Ir pro mundo Né E Daí o Joey Pergunta Lá Pra As almas superiores Qual que é A missão Da gente dois Que nem ela E nem ele Sabe Que missão Que é essa Que ela Que ela encontrou Dela Um deboche Ai vocês Tutores Né Professores Estão apegados As suas As seus trabalhos Na terra A missão E o propósito Tem nada a ver Uma coisa com a outra É só a vontade De ir pra terra E E aí que eu pego Eu acho bem interessante Na verdade É o desejo Então não chega A fechar Aquele círculo Na Na real Fica uma O que fecha É a vontade De ir pra terra Então aquele Aquele círculo Fica com vazio Com a falta Com um buraco Né Então E é isso Que desperta A O O A 22 Pra ir Pra poder se jogar Na terra E daí eu entro Nessa lógica Da fantasia Que Fazendo uma analogia Assim Lógico É Que Enquanto Sujeito Nessa lógica Fantasmática Tenta Tenta dar conta Desse vazio Estrutural Desse buraco Que Faz Pulsar Né Esse desejo Pelo desejo A partir da falta Algo se falta Então Desejo E E o impedimento De alcançar Algo Que pudesse Cobrir Suturar Né Fazer um Colar Fazer unidade E A fantasia Faz exatamente Esse engodo Ela faz Achar Que existe Um objeto Que pode Suturar Dar conta Né E aí que Entra A A fantasia Do Joe Né Que ele Ele Coloca o jazz A música Então Pra ele O jazz é tudo Tá Tá tudo lá Né Então O mundo dele é o jazz Ele fala do jazz Ele Ele Pensa como o jazz Quando ele joga na cara Da 22 Né Você gostou Do cara cantando Porque Você está acusando O meu corpo É porque Eu gosto de música É por isso que você Gostou de música E sempre ele tá Apontando isso Até o Cabeleireiro dele Quando corta o cabelo Ele vai embora Né Ainda com o corpo Da 22 Ele Ah que bom Que você falou De outra coisa Sem ser jazz Venha mais Pra falar de outras coisas Né Sim O gato faz uma cara Assim De surpresa Né Nossa ele não gostava Do que eu falava Sim Né Sim E Eu acho que tem várias cenas Que simbolizam muito isso Inclusive Acho que uma cena Bem emblemática E metafórica Que é quando Ele toca Ele faz A vontade Que ele achou Que seria O ápice da vida dele Tocar naquela banda De jazz Ele toca Sai E ele pergunta E agora Como que é Né Daí a A musa dele A cantora Fala Ué Amanhã você vem E toca de novo É assim que funciona Sim E ele sente um Um vazio Né Sim Ou seja Aquela fantasia Não deu conta O objeto Dá uma Inadequada Dá uma ruptura Nesse objeto Mostra que tem Um problema E dela faz Essa metáfora É a metáfora do peixe Do peixe do oceano Daí ela entra Nessa metáfora Que o peixe Procura um mestre Para falar Que ele está procurando O oceano Daí o mestre Fala Não Isso aqui é o oceano Não Isso aqui é a água Ou seja O tempo todo Ele vê o mundo Pelo jazz Ele já é Desde o começo Sim E E daí então Foi desse modo Que eu fui estruturando Essa lógica da fantasia A partir desses Desses relatos E Desse furo Que aparece na 22 Que é exatamente Pelo furo Do desejo Que faz ela ir Para a terra Porque antes Para 22 Não tinha problema Não gostar Não tem missão Ela até Se glorificava disso Ela falava disso Não tem problema Todo mundo tentou Eu sou assim Eu não gosto de música Eu não gosto de comer Eu não gosto de nada E aqui está bom É super seguro Eu tenho tudo O que eu preciso aqui Eu não quero ir para a terra Eu tenho nojo da terra Eu tenho asco da terra Olha Que lugar horrível Não quero ir para lá Mas a partir do momento Que aparece um furo nela Aparece o desejo Quando vem novamente Esse discurso De que ela não tem missão Ela não tem propósito Aquilo para ela É um terror E ela se transforma Naquela alma Naquela alma perdida Que até em comum Era um problema Só se torna problema A hora que aparece O desejo A falta Quando alguma coisa Desse objeto Dá uma mexida Dá uma Abalada Dessa fantasia E outro ponto importante Que eu achei Vou aproveitar a toada Que eu vou falando Eu posso aproveitar Pedro Alguns ganchos Vai lá Manda bala Eu achei interessante Quando você traz Um pouco sobre isso Dessa questão dos mestres Por exemplo Ela teve contato Ali com o Gandhi Madre Teresa Grandes figuras O Jung Também Até o Jung Dá um Um chacoalhão nela O meu inconsciente Te odeia Ele fala isso Para ela Então ela Ela adora Meio que derrubar Os mestres Que vão tentar Impor ali Para ela Um modo de vida Eu acho isso Muito interessante Porque ali Eu estava assistindo Pedro A pré-vida Ela acontece De duas formas A alma Ela vai ter contato Com o mentor Então o mentor Vai passar para ela Algo que ele sabe Algo que ele tem Então o Joy Ele tenta Passar para ela A música Naquele primeiro momento E ela não sente nada E depois Eles vão Para um lugar Ali chamado As coisas da vida Que ela vai experimentar As coisas Tudo ali Que diz respeito A vida Ela vai experimentar Até justamente O pedaço de pizza Só que ela Não sente nada Com aquilo Então me parece Também Que a alma 22 Ela precisou Ir para a terra Precisou Daquele contato Com o corpo Que o corpo ali Vai Ser uma mediação Entre o mundo E as sensações E as experiências Que ela vai sentindo E ela vai começar A experimentar Aquelas coisas Simples da vida Então ela vai experimentar Um pedaço de pizza Porque o corpo do Joy Está com fome Ela vai experimentar Ali a música Quando a aluna Do Joy Toca Né Pedro Ela vai experimentar Ali o caminhar Que ela acha legal Também Caminhar Olhar o céu Olhar o céu Então ela vai Eu acho que o meu propósito Aqui é caminhar Não é uma coisa grandiosa Igual foi Por exemplo Os grandes nomes Que tentaram Convencê-lo Tentaram mostrar O que é Viver O que é Fazer Da vida Por exemplo É a partir dessa fantasia É a partir dessa fantasia Eu acho que Quando ela chega Ali na terra E ela começa A experimentar as coisas Aí que vai tendo Essas modificações A terra Que para ela Parecia uma coisa Meio sem sabor Uma coisa Meio insoça Sem gosto Aquilo que os mestres Falavam Não a tocava Ela sempre tentava Derrubá-los Igual ela vai brincar Com o Lincoln Que o Lincoln Está na moedinha De um centavo E o Thomas Jefferson Está no Cinco dólares Eu acho que é E ela vai experimentando As coisas Aí eu fiz um gancho Com isso Pedro Achei muito legal Essa coisa da pré-vida Que parece que as alminhas Ali já vão Com algumas coisas Pré-determinadas Só que a Alma 22 Ela descobre Que ela vai construir Ali O que vai ser Essa vida Isso que eu comento Um pouco A respeito da improvisação Ali do jazz O viver É esse improviso constante Que a gente faz Algumas coisas Não dão certo Outras coisas Dão errado Por exemplo Mas o que A gente vai fazer Com isso Por exemplo Ou o que O Joey vai fazer Com essas Noites de jazz Por exemplo Pedro Que pra ele Não era tudo aquilo Que ele imaginou Que fosse Por exemplo É de novo Não é isso Não é à toa Que existe Esse aprendizado Ali Pedro Me parece Tanto a Alma 22 Toca o Joey De uma certa forma Que ele percebe Que a vida Não precisava ser Necessariamente Apenas jazz Ou piano E a Alma 22 Através do corpo Do Joey Começa A experimentar As coisas Na terra Que antes Ela não conseguia Experimentar Ali nesse Nesse lugar Nessa pré-vida Nesse tipo De coisa Então o gancho Acho que foi Um pouco Nisso que você Traz Pedro E uma coisa Que me chamou A atenção A que você estava Falando Também Fala Fala Eu ia Completar Que eu acho Legal Complementar Eu acho Legal Que O Joey Ele faz Um furo Também Na Alma 22 O Joey Ele Se apresenta Ali como Não sendo Aquele psicólogo Infantil Então ele Não era Aquele mentor Que Ela achava Que pudesse ser Por exemplo E ele também Vai mexer com ela Porque ele justamente Quer voltar Para uma vida Que não era Tão Grandiosa Quanto ele Imaginava Que fosse Então isso Toca A Alma 22 A Alma 22 Fala Eu só vou te ajudar Porque a sua vida Era miserável E eu quero Saber Porque você Quer voltar Para essa vida Miserável Por exemplo Então é isso Que a toca Também Então ele Vai um pouco Sendo o contrário Aqueles mestres Com quem ela Tinha contato Por exemplo Então quando ela Vai ver ali A vida Do psicólogo Ganhou Nobel Psicólogo infantil Todo esse tipo De coisa Aí vai vendo O retrospecto Da vida Do Joey Ele lá Na bandinha dele De hip hop Ele tentando Ser um musicista De jazz Sempre recebendo Nãos E É bem interessante Isso também Eu achei Fazendo um gancho Com o que você Trouxe Pedro Era exatamente Isso que eu ia Pontuar Desse farsante Ele entra No lugar De farsante É quase igual A pessoa Que vai procurar Um psicólogo E encontra Um psicanalista Sim Ué Você não vai falar O que eu tenho Acho que Eu pensei Bastante nisso Também Porque O que eu devo Fazer Você não vai falar O que eu devo fazer O que eu tenho Me dá Um 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 saber Me dar Algum recurso Aqui Para eu dar Conta Desse Mal Que me abala E O que todos Fizeram com ela Todos fizeram Isso Com ela Sim E por isso Que eu achei Uma coisa Até análoga Assim A gente for pensar Na psicanálise Esse Esse engano Você vai procurar Um psicólogo E acaba encontrando Um psicanalista E Tem uma Peraí Aqui Sou eu que falo Peraí Aqui tem uma Tem uma coisa Diferente Aqui Parece que Tem uma coisa Aí Achei bem Curioso Isso que me Trazer Também achei Achei que entra Um pouco Nessa lógica Pedro Que é ela Que vai descobrindo Ali aos poucos O que Que a toca Ali na terra Pedro Então por isso Que eu acho Se a gente for Pensar um pouco Naquilo Igual se falou Sobre Aquilo que vai Fechar Ali no final Eu achei Muito legal Quando você Falou É o desejo De ir para a terra É o desejo De poder Experimentar Essas coisas Simples Da vida Por exemplo Pedro Seja um pedacinho De pizza Seja uma Uma coisinha Que cai Ali da árvore Que a toca Seja o caminhar Pedro andar De metrô Por exemplo Então Ali para Alma 22 Não era algo Tão Megalomaníaco Tão grandioso Por exemplo Era apenas Viver ali Da maneira Como ela Gostaria De viver Então acho Que isso Também traz Um pouco Do nosso Papel Pedro De ajudar As pessoas Também Nisso Eu fico pensando Nessa 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 escrita Da fantasia Do sujeito Como é Como é Difícil Você Apontar Algo Tentando Desconstruir Essa fantasia Porque O mundo A realidade Do sujeito Ela Só é Vista a partir Da fantasia Igual o do Joey Ele só vê o mundo A partir do jazz Não tinha nada Que pudesse furar Aquilo Não tinha nada Que você pudesse Argumentar Que não fosse A música O piano Não tinha nada Não entra E como Na clínica É isso Que nós Percebemos O sujeito Vem já Com Essa história Essa vivência De mundo Dentro dela E você Perceber Essa Fantasia Ouvir Essa fantasia É muito Tempo Falando Não é Saqueia É isso Tem muitas Coisas ali Que fazem Parte Dessa Estruturação Mesmo Pra dar Conta Da falta Da castração Dessa Fissura Que aí Se articula Como se pudesse Como se a gente Pudesse Encontrar Algo Que fosse Dar Unidade A Essa Falta Ele pode Pensar Em qualquer Coisa Não só Na música Mas a gente Pode pensar Num último Saber Numa ideia Filosófica Num amor Quantas pessoas Não chegam Por causa De um Término Da morte De um ente Querido E que Esse mundo Cai Essa unidade Esse objeto É abalado Porque não é Não é dele Que se trata Né Sim Pedro Esse filme Pra mim Traz muito isso Me fez pensar Bastante Nessa questão Da fantasia Sim E você também Tava trazendo Um pouco Sobre A mãe dele Né Pedro Que eu achei Bastante bacana Sobre isso É Eu pensei Também Na mãe dele Porque assim O sonho Da mãe dele Eu acho que É um sonho Quase universal Assim Posso não generalizar Isso Mas É O sonho De toda mãe Né Pra um filho Querido É que ele Tenha um futuro Se dê bem Né E O sonho Dessa mãe Não é diferente E ele Quando ele recebe A proposta De ser professor Na escola Ela quer fazer festa Ela fala Que bom Meu filho Agora tem uma profissão Né Entre aspas Agora Vamos colocar essa profissão Agora meu filho Tem uma profissão Vai ter carteira assinada Décimo terceiro Seguro de vida E ela fica É Ela fica toda Fica toda feliz Fica E Como se não fosse possível Né Ser professor E músico Ao mesmo tempo Como se Como se Não pudesse Existir Essas duas coisas Isso é uma lógica Que ele também reproduz Sim Porque na verdade Ele quer ser Ele está sendo Professor e músico Mas pensando no músico Sempre no músico E é isso que Acho que engancha O que você está falando No final Desse improviso Da vida Que ele se toca Né Dessa questão Do lecionar Como um desejo Mesmo Da música Não só de tocar Na banda Ele consegue Meio que De alguma maneira Dá conta De ser professor E músico E fica bem Com isso De uma maneira Possível Né Sim E É muito legal Isso porque Só pra concluir Aqui a ideia Ah tá E Essa questão Da mãe Essa lógica De mundo Da mãe Ele também Não está longe Dessa lógica Ele está Ele mora Nessa Nessa fantasia De alguma maneira Também Porque a mãe É uma lógica Alicerçada Pela história Dela Com o pai dele Né Isso É muito interessante Seu pai Não conseguiu Né Eu que Eu que banquei Né Você também Vai pro mesmo Caminho Por exemplo Exatamente Exatamente O filho Como sintoma Do casal E ele mantém Esse sintoma Inclusive Quando ele recebe A proposta Né De tocar Na banda Ele fala Agora eu saio Do buraco E cai no buraco Né Sim E cai no buraco E morre Mas esse sai do buraco Me vem Essa lógica da mãe De que o único jeito Do filho Progredir É ter dinheiro Ter sucesso Ter uma estabilidade Social E financeira Né Então se sair do buraco Desrespeita algo da mãe E do pai Ali Do sintoma do casal E que está no filho Ele não está longe disso Porque na verdade Ele já está Trabalhando Né Ele já está Fazendo isso É Só que nem ele Reconhece Né Pedro Não Reconhece Exato Ele não reconhece O papel importante Que ele tem Ali para os alunos Né Aquele baterista Que fala Ó Eu só ia para a escola Por causa da sua aula A menininha lá Do trompete 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 Ela também é tocada Por ele Né Mas ele não reconhece Né Que a música Também estava presente Enquanto professor Né A música não precisaria Estar presente Necessariamente Somente enquanto Musicista Né Naquele cenário Né Que ele idealizou Né Musicista De uma banda De jazz Né Onde ele Teria que improvisar Por exemplo Né Pedro Eu acho isso Muito interessante Também Né Então pode ser Que por isso Né Agora fazendo Uma psicanálise Selvagem Né Pedro Uma interpretação Selvagem Então pode ser Que por isso Também Que ele não tenha Sido tão Tocado Né Quando ele atinge Ali o que ele Queria Por exemplo Né Pedro Ele não consegue Reconhecer Né A importância De ele estar Também tocando Ali naquela Banda Né De ele estar Ali com aquela Musicista Que ele admirava Né Pedro Então acho que tem Algo a ver aí Com essa Questão ali Familiar Com essa questão Ali com a mãe Com o pai Que o pai também Foi um musicista Fracassado Não conseguia Se fracassar Entre aspas Mas dentro Da lógica Da mãe Por ele não Conseguir se manter Ele era Fracassado Assim Então achei isso Muito Muito interessante Né Pedro E vou mais Além ainda Essa lógica Da mãe Também é uma Lógica furada Ao mesmo tempo Que ela é Nesse sentido Que o único Jeito É ter a carteira Assinada Ter estabilidade Ganhar dinheiro Existe um furo Também Porque ela gosta Do pai Porque ele é músico Então Então existe aí Uma É isso Mas também Pode ser outra coisa Tem algo Do feminino Aí De também Mostrar Uma certa Instabilidade Aí Então A vida ensina A ser assim Mas também Eu me apaixonei Pelo seu pai Que é músico E quando ele toca Ela bate palmas Depois que ele Confessa lá Que ele quer ser músico Ainda com o corpo Da 22 Ela dá o terno Do pai Abraça Então ela Ela também mostra Esse outro Essa outra Verdade Que apesar de ela Esconder Não escondeu muito bem Nem data É Esse furo Ela Ela colhe Esse Posicionamento dele Né Pedro E Gigi Eu também estava Vendo Quando você estava Falando Dos mestres Eu fiquei pensando No discurso Do mestre Do grande outro Você Queria falar Um pouco disso Retomar isso Do mestre Pedro É Desses mestres Que passam Sim Eu acho que Entra dentro Daquilo Que eu havia Comentado Né Pedro Como que é a lógica Ali Nesse Nessa pré-vida Né Então os mestres Ali eles vão Ensinar Né Essas pessoas Né O propósito A missão Delas Né Eles vão Tentar fechar Ali todos os Os quadradinhos Ali que faltam Né Nessas alminhas Para essas alminhas Irem Para a terra Né Então o Gandhi Vai ensinar A partir Dele O Jung Vai ensinar A partir Dele A Madre Teresa Vai ensinar A partir Dela Então aquela Alminha Ela absorve Né Aquilo que havia Por exemplo De De melhor Nesses mestres Por exemplo Né Então existe Esse ensinamento Né Existe como se fosse Uma passagem Ali né Como se fosse Uma herança Né Que esses mestres Vão dar ali Para essas alminhas Por exemplo Então provavelmente Aquele psicólogo Ali pudesse Transmitir Essa questão Né De ser um psicólogo Né Ou de querer Ganhar um prêmio Nobel Por exemplo Né E é isso Que a alminha Ela vai Quebrando Né Ela vai Não querendo Fazer parte Desse Desse Jogo Né É como se fosse Uma atitude Meio que rebelde Da alminha Meio que Dizendo Para Tem Tem alguém aqui Que quer outra coisa Que não isso Que vocês estão tentando Impor a mim Só que ela não sabia O que ela Necessariamente queria Né Pedro Então eu acho Que Que entra um pouco Nisso Que eu acho Que é um pouco Diferente Do posicionamento Do analista Que a gente vai Ouvir O que Que o sujeito Quer O que o sujeito Traz Né Pedro Todo esse tipo De coisa Então eu acho Que vai Ser diferente Daquilo Do Do ensinamento Ali Né Pedro De De a gente Despejar um conhecimento Nosso Sobre Né O analisando Por exemplo Né Pedro O que que você pensou Sobre isso Ah A gente vai realmente Tem uma pergunta Aqui É O Luy E aquela Que não conseguiu Interagir com nenhum mestre O Luy Falou isso Alma 22 Aham Ela Né Se rebelava Né Contra os mestres Né Pedro Ela fazia O contrário Né Ela pegava Um ponto Fraco Ali dos mestres Igual A voz Né A voz Essa mulher De meia idade Isso Ou O Abraham Lincoln Com o Thomas Jefferson Acho que os dois Deviam ter Não sei se é o Thomas Jefferson Acho que era Né Não sei se eles são contemporâneos Que tava na nota de 20 reais É Mas tem algo Acho que não Porque ele morre sem saber Isso Né Então ela vai Pegando nesses pontos fracos Ali Né Vai irritar o Jung Vai irritar a Madre Teresa Né Eu amo todo mundo Menos você É É isso que ela fala Né Pedro Então eu achei Bem interessante Isso Né Com essa questão Da Da maestria Né Pedro Se a gente for parar Pra pensar Né Eu acho que o O Joy Ele tem um pouco Esse papel também Né Pedro Meio às avessas Né Ele acaba Tocando Os Alunos dele Né No sentido De despertar Um certo interesse Por música Né Mas eu acho Que sem saber Que ele está fazendo isso Né Por exemplo Igual um baterista ali Que o convida Né Igual aquela menina Né Que pensa em desistir Né De tocar trompete Né Mas ela continua Né E aí É interessante Assim Né Que ela vai conversar Com a Alminha E a Alminha fala Não desista mesmo Porque a escola É opressora Né Ela até assista O George Orwell Né Só que daí Quando ela ouve A menina tocar Ela Opa Pera lá Né Desista não Né Continue Por exemplo Né Eu achei isso muito legal É porque às vezes não estavam falando disso Né Sim É bacana E olha que curioso Volta de novo A frisar aquele ponto Ela se orgulhava De mostrar O furo do outro O furo desses mestres Sim Mas no final do filme Quando aparece o desejo Nela Aquilo não Não toca da mesma maneira Pelo contrário Aquilo a perturba Então uma coisa que pra ela É essa aí normal E a sair Ah Mais uma É isso mesmo Eu quero curtir esse mundo aqui Esse Entre mundos Né Não quero ir pra terra A partir do momento que acontece ali O furo A falta O sujeito se desestabiliza Né A hora que esse objeto cai Qualquer Qualquer coisa que abale esse objeto O sujeito fica É Desesperado E vai procurar ajuda Vamos agora fazer analogias clínicas Né Vai atrás de Ser médicos É Religiões É Enfim Qualquer área Qualquer área que pudesse Que possa suprir E voltar no trilho Né Voltar esse objeto Pro lugar dele Não Ele é Já é perdido Ele tá atrás Do sujeito Ele não tá na frente Ele já foi Então você não vai conseguir dar conta nunca Então Eu acho que essa é o diferencial da psicanálise Né E que ela Ela entra Porque o Joy ali no final Né Pedro Ele tem a mesma postura Que aqueles outros mestres tiveram Né No sentido de Você só sentiu isso Por conta do meu corpo Né Sim E isso que vai É Deixando ela cada vez mais Ali encolhida Né De não ter mais Uma escapatória Né Até que o Joy Faz o que faz ali Né Pra tentar fazer com que Ela Volte Né Ele meio que joga a responsabilidade sobre ela Né No sentido de que Foi você que sentiu Né Não fui eu Né Foi você que encontrou ali o seu Né Propósito Por exemplo Né Que é improvisar Que é viver Né Que é gostar das Das coisas Né Mais simples ali da vida Como caminhar Né Uma plantinha que cai da árvore Né Pedro Um pedacinho de pizza Por exemplo O vento Né Então isso Eu acho bastante bacana Ali Né Então quando o Joy Ele faz o mesmo Que os outros faziam Né Ela se recolhe ali Né É interessante que ela Não consegue quebrar O que o Joy faz Né Meio que O que o Joy faz É a última Né É a última Coisa ali Né Parece que não existia Uma outra coisa Né Como sair daquilo Por exemplo Ali pra ela Né Naquele momento Que ela Se retrai Ela fica Aquela alma Bastante Né Brava Né Pedro Eu acho isso Bem interessante Também Porque em nenhum momento O Joy escuta O filme todo Ele fica Tentando achar Uma saída Pra ele tocar na banda Né Ele nunca consegue Fazer Ele não sai dessa lógica Inclusive Ele não consegue Nem perceber Que ele é um bom professor Ele não consegue Perceber Que ele toca Várias crianças É E por final Uma dessas crianças Cresceu E fez parte da banda Que era o sonho dele Ele tá lá Por causa de um aluno Entendeu Então Eu acho que A todo momento Ele Ele é Surdo Pra isso Né Ele não Não escuta Ele só vai escutar Isso Depois Sim Pedro Eu acho que Aquela conversa Na barbearia Também Bastante interessante Né Pedro Ele pergunta Mas o seu propósito Não era ser veterinário Né Ah 22 Pergunta Né É E o gatinho lá No corpo do Joy Fica só observando Né Só que o barbeiro Ele faz uma outra coisa Que não ser veterinário Né E ele gosta Dessa outra coisa Que ele faz Né Ele consegue Achar um 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 prazer Nisso Que é ouvir as pessoas Né Que é deixar as pessoas Bem ali Cortando o cabelo Deixar as pessoas Bonitas Né Que ele comenta Né Outra Outra analogia clínica Né Sim Né Então ele não fica Né Que é diferente Do que o Joy faz Né Ele não consegue Se sentir bem Né Depois que ele tocou Né Pedro Vem essa questão Pra ele Né E agora O que vai acontecer Né O que eu faço Né Pedro Que tem aquele diálogo Lá Que você bem comentou Né Pedro Com a Doroteia Né A música lá A música e musa dele Né Que ela faz a metáfora do peixe Né Que é isso que toca ele também Né E faz ele Né Acho que provavelmente ali Né Depois daquele momento Né A gente não sabe Mas ele vai se haver Eu acho que de uma forma Diferente Com a música Né Com o jazz Com o tocar Né Pedro Exatamente Agora que você falou Do barbeiro Eu lembrei Do Que ela fala Agora eu tô na cadeira A cadeira Você pode falar É quase um dispositivo Clínico do divã Aqui você pode falar O que você quiser Senta aí Fala o que você quiser E daí a hora que ela briga Né Com o Joe E assim Ela fala Eu tô na cadeira E sai correndo Eu quero encontrar a minha missão E pá E sai correndo Eu tô na cadeira É É Daí eu pensei isso agora Bem legal né Pedro É Tem uma outra coisa Que eu pensei também Acho que eu queria Falar Em relação a isso A gente tá chegando em 45 minutos Pedro Você quer abrir Para os comentários Enquanto você fala Pode abrir Pode abrir Pode abrir Tá Não sei se o pessoal Quer comentar alguma coisa Mas fiquem à vontade Tá pessoal Se quiserem fazer alguma pergunta Também Fazer alguma colocação Sim É Tem uma outra coisa Que eu Que eu pensei Giovanni Que é em relação Ao discurso do mestre E do grande outro Que na verdade Me veio um samba Na cabeça Né E não E não por acaso Né Falando de De blues De jazz Né Falar do samba Dessa música Que vem do sofrimento Da dor Né Do banzo Né Como dizia aqui Dessa dor Inominável Que mata Que matou Morreu do que? Morreu de banzo O que significa isso? É uma dor tão grande De ser tirada De sua terra De sua De sua história De sua vida Que a pessoa morre Não tem destino Para dar Para aquela dor Sim E o samba Entra aí Como um Possível destino Né Assim como Blues Né E O sol O sol É E É blue Pensar em blue Tristeza Né Também no sentido De triste Né Sim E E me veio um samba Que eu acho que foi É mais conhecido Opa Pedro Opa Pedro Giovanni Voltou Oi Tô aqui Voltou Pode falar É Tá ruim né Acho que travou de novo Tô te ouvindo Mas não tô te vendo Pedro É A minha internet É péssima Voltou Então É Me veio na cabeça Sobre O samba O samba Me veio uma música Do Emílio Santiago Na voz Ficou conhecida na voz Do Emílio Santiago É Mas o compositor É o Carlos Cola Que é muito interessante Que eu acho que dialoga Perfeitamente Com o que a gente tá Tá falando aqui É Vou recitar o poema Vou cantar Não sou músico Mas vou ler Ô Pedro Eu queria que você cantasse Não Desencana Eu não sou músico Tiro um violão Né Pedro É Já Pega o piano Vem uma escola de samba Ainda Pedro Vou aproveitar o improviso Aqui da live Mas eu vou recitar aqui Que eu acho que Dialoga bastante Com essa questão Do discurso do mestre Do grande outro Essa questão Da mãe Do Joey Né Esse Esse desejo Esse sintoma Do casal É o seguinte O verso Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho Que o mundo traçou Seguindo a cartilha Que alguém ensinou Seguindo a receita Da vida normal Mas o que é a vida afinal Será que é fazer O que o mestre mandou Será que é comer O pão Que o diabo amassou É mó bonita essa música Eu escutei várias vezes Acho que ela Ela diz Um pouco Disso que a gente tá Trazendo aí Sobre o desejo O desejo do outro Acho que ela casa um pouco Com a Alminha Lá na pré-vida Né Pedro Dos mestres Ali Dela Eu achei muito legal Sim Ela não consegue Nem aproveitar O que esses mestres Têm de bom também Né Pedro Ela poderia pegar Alguma coisa ali Ela se rebela Eu acho que ela pega Porque quando ela tá No barbeiro Ela vive recitando Isso Verdade Meu mestre falou Meu mestre não Tal pessoa falou Pra mim Que a vida é não sei o que Não sei o que lá Ela pega É verdade Pedro Algumas coisas ela pega Do George Orwell É É É Que o discurso dela Na cadeira É de alguém Que Teve bastante contato Com coisas Né Pedro Com experiências É Com experiências Pode ser delas Né Pode ser Que venha do Do outro ali Né Pedro Achei bem interessante Também Sim A gente tem 10 minutos A gente tem 10 minutos Pedro Você quer abrir Pra perguntas Não Sim Já tá aberto Aí pessoal Sublimação tem essa característica Quando a gente fazia presencial Dessa participação do Do público Né Pra Fazer alguma colocação Uma pergunta O que quiser Então Todos que estão aí Assistindo Se tiver alguma coisa Pra falar Algum comentário Tá Comentem A Paty entrou Pedro A Patrícia A Patrícia é outra Pessoa do Sublimação Outra membro Né Do Sublimação Deixa eu ver aqui Pedro Eu acho que tem uma pergunta A Silvana comentou aqui Pedro Interessante Como o desejo dele Aponta que ela pode Desejar Sim Interessante Daí a gente já entraria No desejo do analista Né Ali no discurso A gente Poderia pensar Como causa do desejo Né Uhum Uhum Interessante Silvana Gostei Uhum Eu acho que tem Muito a ver sim Silvana Achei legal também Que parece ter um Paralelo Entre a Alma 22 E a Luna do Joy São missões Meio parecidas Que o Joy Teve com elas Sim né Pensar Acho que É Eu tô pensando aqui É Detail Eu acho que sim né Pedro Eu acho que nessa questão Igual né Eu acho que Traz um paralelo Com aquilo que a Silvana Comentou né O desejo dele Né Faz com que ela perceba Que ela também Possa desejar né E Que é o mesmo O que acontece ali né Acredito com Eu acho que aqui né O que a Dé coloca né Pode ser que tenha a ver Também com isso né De De tocar né Essas pessoas ali né Pedro De fazer essa menina né Gostar de música Ou de fazer a Alma 22 Gostar De De viver né Gostar de De viver na terra né Pedro Que ela tinha uma Ojeriza isso né Ela tinha um verdadeiro Pavor né De De morar na terra Eu pensei que Nessa pergunta Que você fez Foi a Quem foi Detail Detail É Detail Não sei Como que é o nome Eu pensei que Era tão óbvio Pro Joe E que Ela Ela A música tocou ela Desencana Fecha essa porta Não vai falar com ela Sabe Não dei atenção É óbvio que Que a música tocou ela Ela tá fazendo Como se fosse um drama Fazendo um teatro ali né E O Joe Dá uma certa A preocupação dele Era outra A preocupação dele Era com a vida dele Naquele momento né Mas pra ele Era muito claro Que aquela menina Já tinha sido De alguma maneira Tocada pela música Já tinha alguma marca Que não tinha volta Como ele né Que ele Até A primeira cena Eu lembrei agora Quando ela tá tocando Essa mesma menina Na sala de aula Ele toca Belamente ali O piano E todo mundo Fica de boca aberta E dele fala Da inspiração E tal E é isso que ela teve Ela fala Eu só tenho 12 anos Eu acho que a A semelhança Que ela tem Com a Alma 22 Essa Essa experiência Tá provando Ainda o mundo Sabe O Joe já tem Toda uma filosofia Uma ideia Já tem toda uma Construção Daquilo E por isso que pra ele É tão certo Ela gosta de música Não vai voltar atrás Ela já tava experimentando Então tem Essa questão de Ir e voltar Gosto e não gosto Talvez não seja isso Não dá risada de mim Meus pais Não concordam Enfim Eu acho que tem Essa coisa Ela tava construindo A relação dela Com a música É Acho que isso é Essa é a grande diferença Mas legal também A pergunta Fez Pensar um pouco Sobre Essa questão Do infantil Mesmo Da criança E como ela tá Em outra posição De experimentar Isso Alguém quer falar Mais alguma coisa Pessoal Você quer falar Mais alguma coisa Pedro Acho que você caiu Você quer falar Mais alguma coisa Pedro Acho que se ninguém Tiver uma pergunta Eu acredito Que eu tenha falado Não tudo Porque o tudo É impossível Sim Tem bastante coisa Nesse filme Eu acho que é muito legal Que ele abre Ele abre bastante leques Eu gosto muito Desses filmes infantis Que eles São muito ricos Né Pedro São Esses mais recentes Da Pixar Aquele Fazendo a Festa Também Eu acho muito legal O Divertidamente Sim Eu tava vendo O Oscar Me parece que Os pais Do diretor Lá São professores De música Também Que legal Pelo que eu entendi Ali Nossa Tem algo assim Depois vou tentar Ler alguma entrevista Dele Pra ver O que que O motivou A fazer o filme Mas é bacana Eu também gosto Bastante Desses filmes E O filme ganhou Dois Oscars Né Pedro Ganhou De melhor animação E qual foi o outro? Tria sonora Tria sonora Ah Lógico né O filme é sobre música O Nomadland Ganhou também Tem um Tem um post Ali no No feed Do Sublimação Pra quem quiser Dar uma lida Merecidamente Sim E vai sair o livro Viu Pedro Mês que vem Ah é? É Pela editora Roco É Já encomendou Né Giovanni Não Ainda não Pedro Ainda não encomendei Mas vai sair Mas provavelmente Eu lerei Porque eu achei Muito interessante A temática Do Nomadland Também Muito bom Bom Ainda bem que temos Arte Nesses momentos Pandêmicos Esses momentos Difíceis né Pedro Difíceis Deixa eu ver Se eu tenho Mais alguma coisa Aqui Pedro Que eu tenha Mas eu acho Que eu acabei Abordando aquilo Que eu tinha pensado Em abordar Né É A gente vai no improviso Né Acho que a gente Fez em ato O que o filme traz Né É Acho que a gente Essa era meio A proposta Né Sim Porque Despertou na gente Algo Esse filme Que fez a gente Falar Bastante Né Fazer várias analogias Com alguns conceitos Né Da psicanálise Da experiência clínica Sim E Seguimos no ato Né Falando de improviso Vamos improvisar Vamos então Falar um pouco Desse bate-papo Que eu acho Que ele é muito rico Sim Pedro E Não tem por que não Fazer Sim O bate-papo Nasceu ali Da nossa conversa No direct Né Pedro Aí eu também Vi o filme Eu achei isso Achei aquilo Né A gente foi conversando Né Bastante Sobre isso Né E aquilo Que eu tinha comentado Antes também Né Pedro Sobre o estilo Musical Soul Né Fazendo um paralelo Aí com o filme Também Né Que é esse estilo Musical Né Que eu até tinha Perguntado pra você Né Se tinha uma certa Semelhança Com O nosso Samba Né Pedro Né No sentido De ser um estilo Que Foi Ganhou forças Ali nos anos 60 Né Como uma derivação Do jazz Do rhythm and blues E da música gospel Né Era uma música Muito tocada Pelos afrodescendentes Né Americanos E eles Cantavam A partir das Angústias Que eles Viviam ali Na sociedade Americana Né Falta de direitos Né Pedro Racismo Né Discriminação Né Todo esse tipo De coisa Então eles Encontraram Nessa música Nesse estilo Musical Uma forma De poder Expressar Esses Descontentamentos Né Então eu acho Isso bastante Né Importante Também Né Pensando no Título Né Do filme Né E no estilo Musical Ali Né Sim A analogia Que eu faço Com o Samba É Não tem nem Que questionar Né Eu acho Que é Tem a ver Realmente Com essa Mesma Devastação Que Os negros Sofreram Né Com a escravização Né Com essa Sim O Banzo Com essa Saudade Né Que eles sentiam Da terra Né Que eles foram Tirados É uma saudade Inominável Né Eles colocavam O nome de Banzo E era motivo De morte Morreu de Banzo Né Porque Não conseguiu Dar um destino Para aquela Dor Tamanha Né Sim E Podemos fazer Algumas analogias Né O Samba Acho que não deriva Só Daí Ele tem Um monte De mistura Tem várias Outras misturas Mas Não tem como Negar Também Essa origem E Bom Para fazer um Samba Tem que ter algo Da dor Algo do sofrimento Samba É filho da dor Acho que Acho que Acho que a mesma coisa O soul Ali Né Pedro Esse estilo Musical Tá certo Pedro Falta Bom É isso Acho que podemos Encerrar 30 segundinhos Então tá bom Obrigado 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 Por ter Participado Para a gente Poder conversar sobre isso Obrigado a todos que participaram também aqui com a gente Com essa discussão Porque A ideia era abrir essa discussão para todos Para todos também participarem Porque Acreditamos nisso Acreditamos na Psicanálise Na nossa clínica Na troca É Queremos compartilhar Não só com nós dois Mas também com os outros Obrigado Tchau 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 Até mais